E aí, militância do PT? Meu nome é Camila, eu sou da Executiva Nacional do Partido e tenho hoje, com muito orgulho, a tarefa de coordenar essa grande campanha nacional, que é o PT Solidário. Estou aqui para dizer que nós já temos data marcada para a nova ação nacional, que vai ser no dia 19 de junho. Eu convido a todos e todas a participar dessa campanha, a doar alimentos, a se organizar junto com o seu diretório municipal e seguir na luta por vacinas já, para todos e todas, pelo SUS, pelo auxílio emergencial de 600 reais, enquanto durar a pandemia, por políticas públicas, por políticas sociais, por políticas que combatem a fome. E juntos, com muita solidariedade e muita luta, a gente vai vencer esse governo genocida. Te vejo no dia 19. Te vejo no dia 19.